A biblioteca abriu hoje pela primeira vez as portas ao sábado e temos o primeiro evento, após as sessões de anos contra a luta, aqui hoje na biblioteca. O projeto Abismo é de alto lírio do Monsenor Ruben, que nos vai apresentar... Na verdade, ano passado estivemos todos também dentro do Abismo e finalmente agora conseguimos apresentar o espetáculo. O artista Corrado Leone, com quem esta exposição foi criada em colaboração, não pode estar presente, porque ainda é muito complicado para ele viajar de Itália para cá neste momento. Ele vai estar connosco hoje à noite em videoconferência. Vamos ter a oportunidade de falar um pouco com ele, colocar-lhes algumas questões. Este projeto já começou há uns anos bastante largos atrás. Em 2015 houve uma convocatória que eu fiz para uma exposição coletiva de artistas e ele participou nessa exposição. Em cerca de 2017 ele voltou a participar noutra exposição que eu também organizei. Entretanto fomos dialogando e então andámos a brincar às exposições desde 2015, os dois juntos. E conseguimos agora finalmente em 2021, depois de um processo muito longo na criação desta exposição, conseguimos apresentá-la. Isto passou por convidar novamente, por e-mail e por correio, uma série de artistas a produzirem uma coleção de obras com o tema O Abismo, em que foi pedir então aos artistas que mergulhassem dentro de si próprios e representassem aquilo que viam. Por isso temos aqui umas visões muito pessoais de cada um dos artistas. Houve um lado que é o grupo de pessoas, de artistas que costumam normalmente trabalhar com o Corrado Leóni, que são artistas desta arte visionária, que trabalham bastante a fotografia e a fotomontagem, a fotocomposição. E houve uma outra componente de artistas da Mail Art, da Arte Correio, com quem eu trabalho e colaboro. E tentamos juntar aqui esta, mesclar a arte analógica e a digital e criar uma exposição em que tentássemos combinar aqui estas duas áreas e tentar chocá-las. E pronto, vamos tentar depois visitar aqui a exposição e ver o que é que se saiu daqui.